Bom pessoal, eu estou com esse projeto aqui, eu vou tentar fazer É uma orquídea, não sei se dá para vocês perceberem aí É uma orquídea, eu vou tentar machetar essa orquídea num vaso É o que der para mim fazer, isso aqui vai ficar no fundo E essa flor, essa orquídea, ela vai aparecer no fundo de uma peça Eu não tenho projeto da peça ainda, não sei se dá para vocês perceberem Está aqui, olha, uma orquídea, eu vou cortar E vou cortar esse papel, colar em cima da madeira e vou recortar todinha Vou tentar fazer aqui, vou tentar não, eu vou fazer isso Porque a gente se não arriscar, não faz não Então tá, eu vou começar agora, vou recortar ela aqui Eu vou recortando, só estou fazendo o ganchinho aqui da folha Eu acho que é isso, pronto Vou recortar agora Isso aqui, isso aqui eu vou colar aqui, em cima dessa madeira Isso aqui é uma embuia A realidade são uns pedaços do guarda-roupa velho que eu achei Eu vou colar aqui e vou cortar aqui Aí vou encrustar dentro de uma madeira que vai ser uma parte de jatobal Mas de jatobal que eu tenho, eu vou recortar Eu recorto aqui, depois recorto no jatobal e encaixo dentro Tá certo? Então vamos lá, vou fazer aqui E aí? E aí? Vai ficar legal Vai ficar muito legal É isso aí Pronto, é isso aí que vai ficar na madeira Por enquanto é assim, eu vou recortar e depois colar Quando estiver no meio da madeira eu mostro pra vocês Obrigado e um abraço Bom, pessoal, eu Como eu já havia mostrado pra vocês Aquela arquídea que eu tava fazendo Ela já tá encrustada aqui Tem um negócio meio esquinto aqui Eu vou dar uma limpada na peça Pra ver o que vai acontecer Como é que ela vai tá aqui dentro Eu não vi ela aqui Já acabada, mas vamos ver agora, tá? Vou dar uma puxadinha aqui Olha ela aqui Olha ela aqui, tá surgindo Dá pra perceber aí, dá? Não sei se tá fazendo vídeo dele Mas ela tá aí Orquídea Vou dar mais uma puxadinha Pra ver como é que ela vai ficar Essa madeira aqui Que eu acho que quando eu acredito Essa aqui é a clarinha Que eu acredito que quando eu der o verniz Ela vai clarear um pouco mais Eu vou dar mais uma limpada aqui E vai ficar legal Ela vai ficar muito bonita Essa arquídea Essa é a famosa arquídea É isso que eu vou tentar fazer Ah, eu vou Isso aqui eu acho que vou fazer um pratinho assim Pra ficar bonitinho Pra pôr na cima da mesa Vai ficar legal Vai ficar muito bom Então tá Eu vou continuar aqui E depois eu mostro mais pra vocês Quando tiver quase pronto Bom, eu gostaria de mostrar pra vocês Que... Não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz Que eu disse que eu tenho maior dificuldade com goivas Eu agora não Agora não tenho mais não Agora eu sei fazer Olha que coisa linda Espetacular essa goivinha Essa goivinha tem 12 milímetros É de... Eu aprendi com o meu amigo Joab É de... Pistão É pistão não É acho demonstracedor Ficou muito boa Eu mofiei aqui Bonitinho Muito boa A goiva Muito boa Eu fiz várias goivinhas boas aqui Olha a outra aqui Minha cana boa Bem feitinha Essa aqui é mais rasinha do que aquela É fiadinha Fiz bastante Fiz outras aqui Fiz outras aqui Bastante Agora eu tô muito de goivas boas Vai escolher o que eu quero trabalhar Olha aqui outra boa São bem longas Desbaixo aqui é longo Bem igualzinho É ó Bem afiadinha Aprendi a afiar também Eu aprendi porque eu tô cortando As peças cortam muito bem Muito bem mesmo Acabou de dar Não dá mais aqueles trancos Que dava Quando eu tava começando Tem uma aqui de 12 milímetros Muito boa Tá vendo? Muito boa Bem afiadinha Outra coisa que eu não fiz foi dar a tempra delas Eu não sei fazer tempra Mas isso aí é de menos Eu sei que elas estão cortando muito bem E as madeiras duras que eu pentei aqui Elas cortam bem Maçanaduba Jatobar Essas coisas assim Elas cortam bem Não tem dificuldade não Então tá Eu tenho 5 goivinhas assim Meia cana Tem mais umas 4 aqui Que eu fui adaptando Tem um formãozinho Formãozinho pra Ó Pra alisar ali Tem esse desbaste aqui Tem uma muito boa Que o meu amigo Joab me deu Essa ferramenta Foi o Joab que me deu Essa aqui é de Pistão de moto Muito boa Sensacional Eu tô com uma outra ali Mas eu não Procurei agora Mas não achei não Tá no meio da tranqueira ali Foi o Joab que fez Não me deu de presente Isso aqui pra desbaste É sensacional Muito boa Tem um raspadorzinho aqui Raspadorzinho pequeno Tem um outro aqui O redondo Pra raspar no fundo de prato Essas coisas assim Esse aqui é muito bom Era um formão Aí eu adaptei Com o raspador Ficou bom Puxando aqui Uma maravilha Esse raspador Eu consigo fazer minhas peças Com essas ferramentinhas aqui São Meia Grosserinha Mas eu faço Ficam com coro boas Muito boas ferramentas Tem outra aqui O cortador O cortador O que o Joab me deu Eu não sei o nome disso aqui não Eu sei que é O aço é muito bom É HSS O cortador Muito bom O Joab que me deu Isso aqui Presente do Joab Então tá É isso Um abraço Depois eu mostro mais Então pessoal Aqui tá a pecinha Já botei essa peça aqui Aqui vai mais uma E depois mais outra É Formato de um pratinho Que a gente sei lá O que que é isso Uma bandejinha E Eu tô aqui já Dando uma desbastada aqui Depois desbaste aqui Por fora E assim vai Vou dar uma abaixadinha Aqui pra vocês Tchau 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 Obrigado. Famoso as orquídeas. Vai ficar legal essa orquídeazinha, viu? Vou dar uma raspadinha aqui. Vai ficar legal essa orquídea. 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 Essa orquídea é embuia. Tata juba. Essa aqui. Essa parte aqui eu não sei que foi uma madeira mais... Que eu tinha aqui. E essa outra aqui é embuia. Tá certo? Isso aqui é jatobá. Esse também é jatobá. É um jatobá mais escuro. Mais clarinho. Essas madeiras são jatobá. Essa, essa e essa. Essa amarela aqui é jatobá. É tatajuba. E esta aqui é embuia. Pronto. E a altura que eu já falei pra vocês. Tá aqui. Não sei se ficou boa. Porque é a primeira que eu executo. Mas tá aí. Então... Valeu. Obrigado.